Fala aí galera, aqui o Kim Falou, Wad, trazendo pra vocês mais um vídeo de Hearts of Iron com o Waka e o Waka. Wad, eu odeio esses eventos. Ah tá. E aí Waka, eu odeio esses eventos. Esses eventos aqui não deveriam existir. Bom, falando do Waka odioso aqui, seguinte pessoal, ele te orienta lá pra fazer umas sinarigas estranhas, vocês lembram que o Japão tava com 300 pontos, eu tava com 100, e aí não deu pra pegar muita coisa, né? O Japão ia pegando, 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 só que chegou uma hora que ele ficou com 0 pontos, e aí ele perdeu a vez, então eu fiquei passando o turno eternamente, e deu pra pegar um pedação aqui da China interna. Na verdade é que ele pegou o que ele queria, e o resto ele não tinha interesse, daí ele passou todo o poder dele pra você. Falei, ah, eu tô pronto, é só isso que eu quero. É, ele é meio estranho. Mas vamos lá. Cadê? Esse botão aqui, gerenciar sortes, China, comunista aqui. Liberar nação, China, comunista, fascista. É. Beleza. E agora, a gente tem aqui uma reservinha de main power, tá com 3 mil, mas acho que vai subir. Beleza. Uma reservinha, pequena reserva de main power. Ops, não, tiraram aqui não. Pequena reserva, inclusive. Pequena reserva de main power. Coisinho, China. E a gente vai mudar aqui, Infantaria 4, ver. Aqui, 2020 esse. Tá? Copiar, editar. Coloca aqui, artilharia de suporte, reconhecimento, engenheiros. 20 de 20, muda aqui para... China Mains. E salvou. Engenheiros do Havaí ou não? É, China Mains. Bora. Pega todo mundo que eu tenho. Altero o modelo. E vai. Recon. China Mains para todos os lados. Viro. Recon. E como a gente tinha falado aqui com a Cazord, eles meio que fecham minha área aqui, e fora que para levar a tropa de lá para cá vai ser uma merda. Então eu vou criar um exército tosqueira, vou tirar tudo dele, só para converter em China Mains lá na minha terra natal. Então a gente treina normal, depois transforma em China Mains e faz reforço normal. Então isso aqui vai ser o tosqueira. China Mains é legal. Pronto. Cara, eu vou ter que diminuir na metade da minha produção aqui de equipamento, para que eu continue produzindo equipamento de suporte de forma decente, já que é o que falta para mim. Isso aí, deve ser. Talvez. Provavelmente suporte leva aço e alumínio, em teoria alumínio eu tenho, eu não preciso importar. Cara, esses eventos são a... Tá, são aquilo que eu posso falar agora, qual do horário. Mas são. É, é isso aí. Pô galera, o pessoalzinho está pegando aqui um naviozinho também, estão voltando todo lá para a outra terra. Inclusive, deixa eu ver uma coisa, França. Ó, 16 de junho de 39 termina. Daqui um mês. Daqui um mês a gente pode tentar atacar a França aí. Seus exércitos já estão voltando, certo? Eles já voltaram. Não, estão saindo da China ainda. Tá, então clica num e coloca o mouse em cima e vê quanto tempo para ele chegar lá. Acho que mostra. Mostra não. Mostra não? É, então fodeu. Então fodeu, Wade. Deixa os caras indo aí. Pior que eu também nem tenho tanta divisão. Eu tenho uma divisão... Eu não tenho divisão para proteger minhas bases, saca? Aí vai ser foda. Tipo, eu até poderia ir aí. Eu vou dar na França. Relaxa, eu também não posso me defender. Quando começar as invasões de Navarro, eu falo, ah, captula, leva, vai. Só vai. Só vai. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho... Eu tenho um exército de 17 aqui, hein? Eu estou treinando uns caras que daria para proteger. Talvez dê para eu te ajudar. É. Quer saber? Deixa eu pedir acesso militar para o senhor. Já pedi? Mas você não tinha que estar comendo peru? Tinha, mas eu estou com menos 249 de poder político. Ah, tá. A qual? Paramilitarismo. Panatismo ideológico. E ainda vai demorar um pouco para poder chamar para a facção aí. Qualquer coisa eu podia declarar para você e falar, ah, chega aí. Ainda falta muito? Falta. Estou terminando aqui. Paralimitarismo. É, falta um foco e meio. Não, um foco e meio dá tempo. Porque o... Não, não. Vai dar tempo sim. Relaxa. Relaxa ou vai dar tempo? Deixa eu só... Colocar meus caras para ir aí. E andar aqui. A cidade de Batalha Naval não lida. Pronto, Li. Foram... Nossa, lembra que a Espanha tinha, tipo, três navios? Hum. Agora o Cruzador Leve, uma Battleship e um Destroy. Aí eles chegaram lá e se afundaram tudo que eu tinha. Como é que é? E a Espanha tinha três navios. Era uma Battleship e um Cruzador Leve e um Destroy. Aí eles afundaram minha própria cultura. Ah, entendi. Eles só tinham esses navios. É. Ah, entendi. Velho, a gente dá ordem para a porcaria dos exércitos andarem utilizando a... Utilizando o negócio... Como é que é o nome? A infraestrutura. E eles desativam sozinho. Por quê? Eu quero que você anda, caramba. Ué, ele está andando. Não era para andar? Está andando aí. Esquerda e direito. A infraestrutura promoveu as copas mais rápido. Poxa, é isso que eu quero. É, mas eles não estão afim. Eles não se importam com o que eu quero. É, ué. Você tinha a ilusão de que eles importavam? Ah, sei lá. Vai que, né? Podia. Foi de comunicação e logística. Poxa integrada, beleza. Vamos com isso aqui. Eu não preciso muito de equipamento de suporte. Eu preciso de mais ou menos um K de equipamento de suporte. A França já fez um front-line aqui comigo. Eu tenho um monte de exército. Ué. Nem chegou o meu exército, eles já estão ali olhando. Espera aí. Pausa um pouquinho. Pausa a gravação aí, só um pouquinho. Vortempo. Vortempo. Pausa aí. Eu estou com esse negócio. Para militarismo, meu fanatismo ideológico está indo. Apesar que se eu fabricar um negócio, os Estados Unidos vai xilicar, né? Agora que eu lembrei. Na América do Sul. O que é? Se eu fabricar qualquer coisa na América do Sul... Itália se juntou ao eixo. 15 de junho. Em teorias você pode atacar, né? Não. Amanhã. Amanhã você pode atacar. Só que meus exércitos ainda não estão em posição. Estou tentando colocar aqui. Não chegou ninguém aqui no meu exército. Estou tentando colocar aqui. Pacto Molotov. Ribbentrop. Não chegou ninguém ainda. Está vazio. Vazio, vazio. Quero colocar uns exércitos lá, pelo menos, para defender. Os caras estão no Egito. Já chega. Acho que vai chegar em tempo. Onde levantaria dois. Vou pausar de novo porque eu preciso decidir o que a gente vai pesquisar. Agora que se começar a treta com os caras na água, acho que afunda todo mundo. O que? Tem que começar a treta com os meus exércitos todos na água, afunda todo mundo. E muito equipamento. Um, dois, três, quatro. Ataque com boios, tá. Com boi aqui, aqui. Ah, pode ser aqui. Meus submarinos estão procurando com um bom inimigo, já que eles não fazem mais nada, né? Então... Espera aí. Ah, tá bom. Beleza. Estou indo lá, Void. Não sei que dia que eu chego, não. Tem paz chegando de mim. Estou passando pela Grécia agora. E assim, os exércitos estão chegando assim e ainda estão vazios. Ainda tem isso. Tem isso. Tem tipo um carinha por barco. Caras que vão fazer guarnição, a gente tem que ser que cor? Ué, rosa, tudo rosa. Né? Bom. Pra que você manda? A área de guarnição, só as bases navais, por favor. Aqui. 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 E aqui. França conquista. Expira em 15 de agosto de 1939. Julho de julho. 15 de agosto acaba o caso velho, hein? É o último dia. 15 de julho. Dá tempo, dá tempo. Espero que dê tempo. Bom, qualquer coisa que você declara, segura até eu chegar. Depois você me chama. Adivisões não designadas, onde? Aqui, um novo grupo. Vem pra cá. Azulzinho. Pá. Bonito. Lindo. Maravilhoso. Polônia ainda nada. O que? Polônia ainda nada? Polônia ainda nada. Inclusive, vou fazer aqui, ó. a fábrica civil na China. Pra subir a proporção aí de tropa. Eu posso ter. Deles. Isso aí, faz aí. Tu, 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 tu. Tá. Vou terminar assim. Caras aqui. Você pode parar de fazer isso aqui. Caras aqui, por favor. Venho. Ei. É só assim, né? Que sobe o negócio suco, né? Construindo coisa pra eles. Não só. Você pode mandar equipamento. Deixa eu ver. Tenho 30k equipamento. Mas eu vou gastar bastante. É. Tipo, é que demora um pouco. Você manda de pouco em pouco, saca? Depende dos comboios que eles têm e tal. Mas equipamento, é que você não vai anexar ele, né? É. Deixa pra lá, vai. Não mexe com equipamento, não. Vou despausar. É. Eu tô devendo 5.8k de equipamento. Tá foda aqui. Tô com 30k. Ok? Se quiser que eu passe alguma coisa. Não. Tá de boa. Sim. De boa, de boa, de boa não tá. Mas tá de boa. Estão chegando os exércitos. É, vai dar bastante tempo ainda. Começando a preencher ali. Vai começar a cair o main power. Atrito. Mais 40%. Montanha. Não. Andar na montanha é o inferno, né? Uhum. Nossa, olha. 40, 30k. 28. Agora deu uma sossegada aí. Isso é de atrito? Não. De começar a preencher. 20. 15. 12. 7. Acabou. Não tem mais main power. Cara, meus exércitos chegaram aí. Tem 17 regimentos aí. São os melhores regimentos do mundo, mas estão aí. Se você quiser montar a facção e já me colocar dentro dela, beleza. Ainda não. Ainda não. Falta mais um pouco. Ainda não. Lembrando. 26 de julho. Tá. A gente tem até o dia... 15 de agosto. Tá. 15 de agosto é de boa, porque provavelmente o Hitler não vai ter declarado ainda. É que assim, se a gente quiser esperar o Hitler declarar na Polônia, só pra França ter que mover os exércitos dela, não é má ideia. Não, é má ideia sim, porque não tá guarnecido lá. O Hitler vai passar o carro. Então, peraí, a União Soviética tá lutando com os aliados, é isso? Acho que não. É isso mesmo. Nossa, a Soviética foi na Finlândia antes da Polônia cair, tá certo isso? Deve tá. Deve tá certo. Deve ter alguma coisa a ver. A União Soviética foi nos aliados antes da Polônia cair, você quer dizer? É, antes de começar a Polônia. A Polônia tá lá, firme e forte, foi lá a Finlândia. Não, mas isso... Essa requisição da União Soviética aí na Finlândia é normal. Ah, tá. É, 12 de agosto, hein? Fica de olho. E meus exércitos estão pela metade ainda. E meu bem-power tá cravado no zero. É até 15 de agosto, né? É. Aí acabou. Para, para! Espero que tenha ainda. Aí, dá. Tem que ser, né? Pode ir? Peraí, peraí. É não, senão perde, né? Beleza. E tem um... Agora que eu vi, tem um carinha lá atrás, um inglês maldito. É verdade. Gil pra atar. É do... Tá. Vamos lá, corre. O pior é que você precisa de três regimentos pra segurar lá. Tá hora, vida. Bom. Ok. Tá dizendo que o vermelho consegue. Vou botar um Vzinho. Vou mandar pro ataque. Vamos ver. Pode ir? O problema é que seu exército deve estar na metade da força, né? Mas pode ir. Pode ir, vai. Tá. Vai com fé. Tá, tá, tá verdinho. Essa tem que vergonha todo mundo. Não chama os Puppets. A Itália que deseja enviar, pode mandar. A Alemão também quer? Pode mandar, velho. Nossa, lindo. Sabe o que isso significa? Porque agora eles não declaram a guerra em você. Nem que queira. Nem que queira. Entendi. Nossa, o tanquinho dos caras saiu conquistando tudo muito rápido. Tem um tanquinho ali. Aí, dá pra criar facção aqui da zoeira. É, então me coloca nessa zoeira aí. Pera lá. Ah, botão... Ué, como é que eu crio a facção, né? Você clica no meu país. Tá rolando aqui. Ah, posso lá melhorar. Criar facção. Facção, aí. Broderage. Broderage do quê? Broderage... Luso... Sei lá. Não sei. Português. Do Peru. Peru, não. Não é broder do Peru, não. Eu vou passar. Vou passar. Tá do seu lado, Peru, aí. Engole ele aí pra... Broderage do Peru. What the fuck, man? Nascimento. Nascimento da Broderage do Peru. Mesmo Portugal com os camisas azuis famosos por sua fé na força da superioridade do seu povo e nação, não está acima de fazer aliança. Anunciou hoje que um acordo final foi feito sobre Broderage do Peru. Uma coalizão militar. Enfim, whatever. Não vou deixar isso, não. Ô, Marco, você tá com 17 exércitos parados ali olhando pro nada. É, eu sei. Eu mandei eles aí pra te dar uma mãozinha. Mas eles estão parados ali? O que que é isso? Eu ainda não entrei na sua guerra, né? Ah. E eu ainda não vou entrar. Não adianta me chamar. Ô, louco. Eu não vou entrar porque eu ainda não guarneci meus portos. É, eu também não, mas estamos aí. Sério? Aliás, eu não tenho nada pra guarnecer portos. Você quer que eu guarneça os portos, então? É, não sei. Talvez seja melhor, né? Deixa eu fazer isso. Na real, eu tô achando que eu vou perder lá na frente, porque tá tudo vermelho agora. Então é melhor fazer linha de frente lá mesmo? Não faço ideia, mas alguma coisa tem que ser feita. Ou lá embaixo também, né? Que aqueles dois exércitos lá vão ganhar tudo. Não, não vão, não. Inclusive, eu lembro que eu tinha mandado dois caras pra lá. E só tem um agora. Ué. Pô, de qualquer jeito, tá todo lado pegando fogo. Deixa eu colocar... Meus equipamentos novos pra ir pra reenforço aqui. Peraí que guarneci já me chamam pra ganhar. Cara, você tem que retomar isso aí. É, com o quê? Zero de main power. Se você atravessar pra Sevilha, esses caras vão te atacar. É, não, tem que... Uau, tem que parar aquilo lá. Vou pegar metade do meu exército, peraí. Vou pegar metade do meu exército, senão você vai se ferrar aí. É, voltou a coisar. Telefonema. Ah, juntar seu... O Império Chinês quer se juntar, não? Tá louco? Não, o Raik declarou guerra. Beleza. Aí, agora eles vão botar os exércitos lá em cima. Por lá, se juntou os aliados. Vai na França, não se juntou não, viu? Enquanto você vai fazendo isso aí, eu vou tentar pegar os portos dos caras aqui embaixo. É, tá. Cara, você vai ter que me... Eu vou me foder. Eu vou me foder grande. Vai, chama aí, vai. Chama aí, porque se você não chamar, fodeu. Aê, cadê? Peraí. Cadê você? Eu já perdi minha frota naval também. Eu fiz uns submarinos achando que dá pra pegar alguma coisa, não pegou nada. Só se ferrou. Fiz dar, solicitar. Cadê? Deixa eu ver aqui, chama. Aê. Pronto? Pronto. Tomou? Vou aceitar isso aqui. Deixa eu dar gol nos ataques. Aqui. Os exércitos italianos chegaram. Espera um pouquinho. Para! Sério que é Holanda? Ela não tá na guerra? Bom, ela vai entrar daqui a pouco. É, tão falando que chegou uns caras em Lisboa, mas não chegou ninguém. Cara pra lá. Tá, fica ali. Tem que treinar. Para com isso. Ah, é por isso que vai chegar no trem, não. Tá pronto, é? Não, não, não. Peraí. Vou aumentar o licitamento de novo. Ah, pronto. Dispausa, seja o que Deus quiser. Ah, meu filho. Enviar voluntário no Japão. Manda aí, Japão. É nóis. Nóis que avua pro chão. Quer dizer, Japão. Opa, pena. Aí, tá empurrando lá, não foi. Parte na agressão, Raik Alemão. Tamo aí, Raik. É nóis. Manda aço. Tô te ajudando a empurrar mais na esquerda lá, tá vendo? Vamos tentar empurrar lá, que é mais sossegado. Deixa eu ver, eu tenho um cavalinho daqui lá. Vou pegar meus caras e mandar eles ir pra Paris, já. Ó, vai. É, eu deletei os cavalinhos na chinesiada. Tá fechando os caras lá embaixo, viu? Eu não tô olhando nada, só tô indo. Só vai. Lá embaixo, não tem nada. Vocês, filho. Direto pra Paris. Nossa, Paris é tão longe daqui. Pago de não agressão com os caras, sim. Cara, tem um tanque aqui. Ó a defesa desses caras, 240. Uau. É, a pinha. É, eu vou ter que proteger isso aí. Pera aí, vamos pausar. Deixa eu ver se sobrou algum navio. Ainda tem nove. Perdendo pelos cantos aí. Cadê eles? Como que a minha frota só de submarino conseguiu destruir os dois bombardeiros no naval? Tô usando milagres. Só se o bombardeiro tava passando muito perto da água, ele levantou com tudo. Surprime, boda-fala, caiu. O cara caiu. O cara caiu. O cara caiu. Mano, eu vou fazer um bolsão nisso aqui. Fazer um bolsão enorme. Bolsona eles. Pois é, o Bolsona vai ser tão grande que vai virar um Bolsonaro, você vai ver. Que bosta. O cara precisa de 14 divisões. Os caras já vão ser implantados. Beleza. Parte uma agressão com esse cara, parte uma agressão com outro cara. Beleza. Vamos pausar e vamos encerrar o episódio, vai. 25 minutos. Beleza. Falou, Bolsona. Galera, aquele abraço. Tchau, tchau.